Olá a todos, aqui é o Marcio Balda, infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa lógica que é do projetor Epson H28-4A Ele pode ser compatível com outros modelos, mas eu vou deixar somente no título e na descrição Que é compatível com esse modelo, por causa que tem usuários e técnicos que justamente querem sempre o modelo exato da máquina E isso evita até confusão Ele foi testado num projetor que está funcionando perfeitamente Projetou vídeo, acendeu a lâmpada, projetou a imagem, a multimídia também foi tudo ok Então ele está em 100% estado de funcionamento Ele é conectado através da USB, vídeo de entrada e saída e até S-vídeo e o RCA Perfeito estado de funcionamento, beleza? Deixe o seu técnico fazer o diagnóstico para você ter certeza que é a peça Ou use até pelo menos um osciloscópio, caso você tenha experiência Para ter certeza que o problema é a lógica Muito obrigado Está muito obrigado E aí